Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um tutorial de maquiagem pra você que ainda não sabe se maquiar ou tem dificuldade. Nesse vídeo eu usei pouquinhos produtos e produtinhos bem baratinhos. Então vamos lá conferir. Bom, eu gosto sempre de aplicar um hidratante facial antes de fazer a maquiagem porque minha pele é muito seca e o acabamento da maquiagem fica muito mais bonito. Agora eu vou aplicar o meu BB Cream e, gente, ele é meu favorito da vida. Acho que desde quando eu comecei a usar maquiagem eu uso ele, eu sou apaixonada. E eu vou usar com esse pincel Kabuki reto que facilita muito a aplicação da base. Ele espalha super bem e não deixa a pele manchada. Eu aplico primeiro de um lado do rosto e depois do outro e eu gosto de descer um pouquinho no pescoço também. E eu gosto de aplicar na boca e na pálpebra pra poder neutralizar a cor. Isso ajuda muito a intensificar a cor do batom e da sombra. Eu gosto de pegar um pouco mais da base e aplicar nas minhas olheiras com o dedo anelar, dando leves batidinhas. Pra corrigir a sobrancelha, eu amo muito esse lápis, gente. Ele é muito prático de corrigir e já vem com a escovinha na outra ponta pra pentear a sobrancelha. E eu paguei acho que uns 5 reais, né? Ele é bem baratinho. E agora eu vou selar minha pele com esse pó translúcido. Ele não adiciona cor e eu acho que facilita muito pra não errar no tom. E eu aplico com um pincel bem fofinho pra pó. Esse da Macrylan eu já tenho há anos e ele é bem baratinho também. Eu gosto de selar toda a minha pele com pó porque eu não gosto daquele efeito glow, sabe? Eu gosto de deixar ela bem sequinha. Sem contar que ajuda muito ela a durar a maquiagem. Agora com esse kit de sombras da Louis Anse, eu vou usar esses dois tons de marrom pra fazer o contorno. E eu amo usar esse pincel fofinho da Playboy. Ele parece um pincel de pó, só que é bem menorzinho. Eu faço todo o contorno do meu rosto com ele, até do nariz. Vou aplicar o iluminador agora e eu uso o mesmo pincel do contorno já pra economizar pincel. Com a mesma paleta de sombras que eu fiz o contorno, eu vou pegar esse tom de roxinho. Com esse pincel de esfumar chanfradinho da Macrylan, ele é bem fofinho. Eu vou aplicar a sombra em toda a pálpebra móvel e já aproveito pra esfumar meu côncavo também. Você também pode utilizar seu dedo pra ajudar a esfumar o côncavo e ficar bem esfumadinho. Agora com o iluminador de novo, eu gosto de fazer esse pontinho de luz no cantinho interno dos olhos. Eu aplico com o dedo mesmo. Bom, agora eu vou pra máscara de cílios e eu vou usar essa bem baratinha. E essa máscara não é a prova d'água, tá? Então eu só uso ela no dia a dia pra trabalhar essas coisas. Agora pra sair, ir numa festa, não é bom arriscar. E pra finalizar a maquiagem, eu vou aplicar esse batom da Mariana Saad, que é o meu xodozinho, gente. Eu amo esse batom. Ele é líquido mate, porém fica um efeito hidratado e não craquela. Eu amo demais. E ele é bem fácil de aplicar e não corre risco de ficar borrado. E esse é o resultado da maquiagem. Uma make bem simples e fácil pro dia a dia, sem muito segredo. Pra você que não sabe se maquiar, que tem dificuldade. E eu espero que vocês consigam reproduzir aí na casa de vocês. Me contem depois aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos de maquiagem pra iniciantes, deixa bastante like. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! E aí